Bom dia, tudo bem crianças? Eba, chegou a sexta-feira! Hoje é dia de aula de artes, mas essa aula de artes, ela é diferente. Por quê? Porque tem amigos que já fizeram essa aula com a tia Mari lá no vídeo e tem amigo que não fez. Então, a tia Mari vai ensinar a fazer. Vocês podem fazer outra vez aí em casa com outros papéis, podem acompanhar. Ou quem já fez, tá liberado. Fica pra turminha que não pôde assistir a aula com a tia Mari lá na escola. Certo, gente? Então, vamos lá. Pega a folha de artes. Vamos lá. Cola, círculos, coraçãozinho. Vocês estão vendo que a cor da tia Mari aqui tá diferente, porque eu cortei e usei ele lá na escola. E aí, quando eu cheguei na minha casa, cadê? Então, eu cortei o papel que eu tinha, tá? Então, vamos ao trabalho. Tem a ver com a história, hein? Vamos ver quem descobre o que nós vamos fazer. Vocês vão colocar um pinguinho. Minhas colas nunca saem, né, gente? Eita Mari. Pronto. Um pinguinho de cola no meio, tá? Aí, você vai pegar círculo menor e vai juntar pontinha com pontinha, ó. Fazendo o nosso famoso, ó. Ó. Sanduíche. E você vai colar, ó. Olha como a tia Mari vai fazer. Eu vou colocar desse lado. Mas, tia Mari, cadê a cola? Por isso que nós só colamos ali. Que nós passamos um pinguinho só de cola. Agora, nós vamos colocar mais um tiquinho de cola aqui. Eu vou pegar e vou colocar. E vou fechar o meu círculo. O que será que eu estou fazendo? Aham! Eu já dei uma dica. Que tem a ver com... Ó. Peguei o coração. Vou passar um pouquinho de cola no coração também. E vou colar na frente, ó. De um lado, eu colei o rabo. Do outro lado, a boquinha. E agora, eu vou completar para fazer o meu peixinho. Ha! Ha! Por isso que eu falei que tinha a ver... Se precisar, pode colocar mais um pouquinho de cola. Cuidado pra não melar. Se não, você não consegue continuar. E agora, eu vou desenhar, gente. Ó. Vou fazer... As algas. Vou fazer umas pedras. Ó. Isso aqui é o fundinho. Aqui também vou fazer uma pedra. Outras algas. Adoro, 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 adoro fazer isso. Mas se o meu peixinho vai ficar sozinho? Não, ó. Eu vou fazer um círculo. Agora, eu vou fazer um triângulo. Outro triângulo. Olha, ó, amigo dele. Ai, tia Mari, eu vou fazer um pequenininho. Faz pequeno, faz grande. Faz do jeito que você quiser, tá bom? Eu só posso desenhar com a caneta preta. Vocês viram que a tia Mari fez todo o desenho com a caneta preta? Por quê? Porque agora, com giz de cera, ou com lápis de cor, mas eu fiz com giz de cera. Vocês vão pintar. Olha que lindo da tia Mari. Tá? Eu usei giz de cera. Então, vamos lá. Capricho aí no seu peixe pichote. Certo, gente? Um beijão pra vocês. Ó, até segunda. Tchau.